Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães, e este é o blog da Cidadania. E você acaba de ouvir Bolsonaro dizer que patrão precisa de injúria racial para lidar com os seus funcionários. Na mesma conversa, ele diz que o seu governo foi voltado para os empresários. Ele achava que não havia, naquele momento, ninguém gravando as suas palavras, e inclusive reclamou de endurecerem a lei contra o racismo. Você acaba de ouvir essa fala de Bolsonaro. E o que acontece aqui é que é decorrente dessa política de Bolsonaro de não só apoiar a possibilidade de alguém usar palavras racistas, como acabar com o Ministério do Trabalho, cuja uma das funções precípuas era combater o escravagismo, o trabalho escravo. E o Bolsonaro, como primeiro ato do seu governo, simplesmente acabou com o Ministério do Trabalho e, portanto, com o combate ao trabalho escravo no Brasil. Então, Bolsonaro, com essas atitudes, ele assume a responsabilidade pelo que acaba de acontecer no Rio Grande do Sul com as empresas vinícolas e com a empresa de mão de obra contratada por essas empresas vinícolas para, simplesmente, organizar trabalho escravo para elas. Agora, veja bem, você acha, você acredita que uma empresa responsável de renome, como essas empresas vinícolas citadas na imprensa, não tinham conhecimento de tudo o que estava acontecendo lá? Fica difícil de acreditar. Eu, se sou empresário, e eu já fui empresário, já tive indústria no passado, algumas décadas atrás, eu tive indústria e digo para você que nenhum empresário responsável pode contratar mão de obra sem ter todos os cuidados possíveis e imagináveis para que os direitos dos seus funcionários sejam respeitados, principalmente os direitos mínimos. Se fosse dizer que não havia registro em carteira, tudo isso foi flexibilizado pela legislação, mas trabalho escravo, não é possível admitir. Então, esse episódio das vinícolas gaúchas, ele mostra também, inclusive, que a terceirização é um problema seríssimo, é algo muito ruim para o trabalhador e propicia toda sorte de abusos como esse que nós vimos. Então, nós pesquisamos aqui, achamos o nome dos proprietários dessa empresa que organizava mão de obra terceirizada e que, evidentemente, até pelo capataz que eles tinham, que aliciava mão de obra para depois escravizar, usando uma camisa de Bolsonaro, evidente que a gente sabe qual é o viés político dessas pessoas, que, no fim das contas, nem são as maiores responsáveis, porque o maior responsável por tudo isso é o Bolsonaro, que deu, durante quatro anos, esse tipo de recado que você acaba de ouvir para empresários, dizendo que eles são vítimas, porque tem que pagar impostos, porque tem que obedecer a legislação trabalhista, porque não pode usar injúria racial, quem é que dá, quem é que faz um comentário desse e as pessoas lá do cercadinho da Flórida, no condomínio de luxo onde ele está, aplaudindo, não é? Que ele diga como é que o empresário vai trabalhar se qualquer injúria racial que ele fizer vira crime de racismo. Veja, então ele diz que empresário tem direito de ofender racialmente os seus funcionários? E ele diz e confessa que governou o Brasil para os empresários? Mas esse país tem 213 milhões de habitantes e se tiver um milhão de empresários no Brasil, empresários mesmo, eu não estou falando daquele empreendedor individual, eu não estou falando de motorista de Uber, eu não estou falando de motoboy, entregador por motocicleta, eu estou falando de empresário, com grandes empresas, com negócios importantes que são o que atrai os políticos, então aqui eu gostaria de demonstrar para você alguns fatos que induzem a crença inequívoca de que Bolsonaro é responsável pela explosão de trabalho escravo neste país que culmina agora com esse episódio das vinícolas gaúchas. Vamos dar uma olhada? Veja você, a empresa que oferecia mão de obra para vinícolas do Rio Grande do Sul rejeitou o acordo e negou trabalho em condições semelhantes à escravidão, diz o Ministério Público do Trabalho. E os representantes legais da Fênix, Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde, participaram de audiência com os procuradores do Ministério Público do Trabalho no dia 22 e esses trabalhadores foram resgatados do alojamento mantido pela empresa em condições análogas à escravidão, uma situação absolutamente inaceitável. E aí, essa empresa da mão de obra, porque as vinícolas não quiseram conversa, essa empresa que proporcionou a mão de obra propõe em pagamento 600 mil por danos morais a trabalhadores resgatados em Bento Gonçalves. O valor foi revelado pelo Ministério Público do Trabalho e não inclui as verbas recisórias que foram pagas na última segunda-feira. Após uma audiência realizada entre o MPT e a empresa contratante Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde Limitada, na terça-feira, dia 28, o proprietário Pedro Augusto de Oliveira Santana propôs o pagamento de 600 mil reais no total por danos morais aos 207 trabalhadores. Durante o encontro, que contou também com a presença de integrantes do Grupo Especial de Atuação Finalística, GEAF, o Ministério Público do Trabalho cobrou também a apresentação completa dos comprovantes de pagamento das verbas recisórias. Porém, aqui, você veja que o Capataz, que era a pessoa que aliciava esses funcionários, ele usava uma camisa do Bolsonaro. E isso, para essa empresa aqui, Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde Limitada, que pertence a essas duas pessoas, Rodrigo Martins Garcia e Marcos Wellington Garcia da Silva. Que vão ter que responder na justiça, garantido a eles o direito de defesa, mas como é que o Capataz, o funcionário deles, aliciava funcionários, escravizava? Eles não sabiam qual era a condição que esses funcionários estavam dentro da empresa? O responsável por tudo isso que você viu aí se chama Jair Messias Bolsonaro. E essa fala de Bolsonaro, dada no cercadinho, a gente precisa entender que isso é um crime, na verdade, isso torna o Bolsonaro responsável por tudo isso que aconteceu. Veja só a frase, ser patrão é um sofrimento, botaram a questão da injúria racial como se racismo fosse. O que o povão sabe sobre o que é injúria? Imagine ser patrão em uma situação dessa. O que é que você pode depender de tudo isso? A única conclusão possível, portanto, é a de que ele acha que a injúria racial é necessária. E ele também reclama, nessa mesma entrevista, de ter que pagar salários, direitos trabalhistas, e diz que o empresário sofre e induz o empresário a essa posição de raiva dos seus colaboradores. Que é o que se vê nesse caso das vinícolas, lá no Rio Grande do Sul, que havia quase que um ódio aos trabalhadores, primeiro por eles serem negros e nordestinos, e segundo lugar, por eles estarem dando algum custo para trabalhar. Porque na visão dessas pessoas, muito provavelmente, esses trabalhadores deviam trabalhar de graça. É isso, minha amiga, meu amigo, eu acho que a quantidade de crimes que vai se avolumando contra Bolsonaro, aos quais se soma agora, inclusive, contrabando de joias, tentativa de descaminho, como chama a Receita Federal, para quem tenta entrar com valores no país sem declarar, tudo isso, se Bolsonaro não for responsabilizado por tudo isso que está acontecendo, esse país não tem um poder judiciário com moral para condenar mais ninguém. Acabou a República, acabou a democracia no Brasil, fala-se tanto em democracia, ah, mas vamos deixar o Bolsonaro lá para não criar problema político, isso é algo que vai corromper ainda mais a sociedade brasileira e vai estimular essa gente que está lá batendo palma para o Bolsonaro em Orlando e que aqui no Brasil são empresários, são grandes empresários, é gente rica. A gente já viu como é que essa pessoa pensa nesses vídeos, nessas reportagens. então é isso minha amiga, meu amigo, nós precisamos tomar uma atitude contra essa postura do Bolsonaro para mostrar que no Brasil esse tipo de coisa é crime e quem infringe a lei por aqui tem que responder por isso. Um abraço para todo mundo. Música